O que é o Game Shooter? Bora começar Galera Observem No centro superior da tela Tem 3 bonecos brancos Isso significa que eu tenho 3 vidas E para eu finalizar Essa missão Modo invasão Só posso morrer 2 vezes Se eu morrer a terceira vez É game over Esse é o mesmo sistema Da DLC a Horda de Bozak E também galera Nessa missão modo invasão Tem cristais coloridos Aqui tem esse primeiro cristal vermelho Que quando usamos eles Aparece um temporizador No canto superior esquerdo da tela No lado direito da barra de vitalidade E pelo tempo galera que eu não vinha jogando Essa DLC Hell Rage Eu não lembro para que servem Esses cristais coloridos Só sei Que as cores Qual é por osso? Me atrapalha não Tom, perdeu o creme As cores ficam mais vivas Mais vibrantes Vejam a cor do vermelho Olha lá Ficou bem Vibrante Mais por osso Tomem Meu martelinho Do Thor Dá um verdadeiro prejuízo neles Pena que é uma arma curta Vou evitar galera De pegar as armas Dos inimigos Que estiverem no chão Porque eu tenho o costume De desmontá-las Justamente para não Demorar e prolongar Mais a gameplay E também Vou evitar de pegar as armas Que ficam espalhadas Nos cenários Só vou desmontar as armas Que eu lute elas Os baús Isso Que lindo Arremesserem com a voadora No jarro explosivo Toma Abra a descesa Amor Me amarro E falar isso Antes de abrir Uma porta Vem assim não Toma O que tu quer aqui? Quer morrer? Então toma Ah, continua no chão Continuava no chão Duas poções De resistência Quanto mais eu pegar Melhor será? Opa Duas poções de escura Que beleza Poção de estamina Não pego Poção de força Desmontar Esse retalhador Do inferno O caminhão O caminhão está passando Quis trombar com o caminhão E se lascou Uh, que lindo Que lindo Lachei Vem o pragas Toma E toma Sai em cima da mesa Aí é o lugar De fazer a refeição Toma Perdeu o crânio Por osso Opa Mais uma Porção de cura Outra aqui Que beleza Não tinha visto Vai Se taca Isso Suba aí Ah, não é pra ter descido não Bagáça Toma Vou colocar o arco Galera Pra poder Não ficar gastando As minhas armas Já que eu tenho poucas armas Prontinho Aí os inimigos Mais fracos Vou matá-los Com um arco Uma flecha, né Usando o arco Dois poções de força 131 moedas De ouro Oi Não, é pra jogar arma Isso Pode ter feito isso Poção de cura Poção de estamina Ah, galera As armas de arremesso Que são esses calivetes Enferrujados Eu vou acumulando eles Porque Vou precisar deles No final Dessa missão Mais uma Poção de cura Poção de força Acho que eu vou jogar Com esse machado De batalha Dá pra jogar com ele 1327 danos Que beleza Passei direto Vem, eu puro aço Tome Perdeu o crânio Tu é mais forte É porque você está Com a armadura aqui Tu não vai Perder o crânio Perdeu Poção de estamina não Vem outro mais forte ainda Ai Ruim dessa arma Porque ela é puxa Só dá pra poder acertar Melhor Dos inimigos Estando perto deles Toma Ainda tinha Looteado Engaixar Essa bagaça Ah galera Na segunda gameplay Da história Dessa DLC Quando eu cheguei Aqui Eu tinha Dito algo Que eu me equivoquei Quando eu cheguei aqui Nesse portão Que estava fechado E eu tinha visto Uma passagem Que é a mesma passagem Que está aparecendo No minimapa E eu tinha dito Que aqui seria Uma área secreta E eu me equivoquei Na verdade Nessa missão Modo invasão O caminho Ele se alterna Quando vocês chegarem Aqui Vocês poderão Vir Por esse caminho aqui Essa porta Que poderá abrir Ou aquela lá Que abriu agora Então tem dois caminhos Ao fazer Essa missão Modo invasão Corrigir O meu equívoco Bora continuar Aqui é um novo caminho Vai pro outro Toma Ai tomei Não tinha visto Não faço Faca 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 Fara Toma Devolva a flecha Não ganha não Ai a flecha atravessou ele Que absurdo Agora não Agora não atravessou Ai abriu a porta aqui Escutiu a porta aqui Mais essas pregas Amigo Vem por trás Querem me juntar Não consegui não Vem Já aberto essa porta aqui Ai tem mais uma praga vindo aqui Essas pragas vem sempre por trás Me cura logo Ah não essa bagaça não Usar logo isso Outra Ai apareceu aqui Por oço Ai a maga Mais essa praga Vem cá maga Ah tu tá aqui Vem por trás Te arrebento Te arrebentei Heron Vem por oço E bater por trás E bater por trás Toma também Cadê o esqueleto dele Ah tá aqui Poção de cura Mais Armas de arremesso Carnivetes Enferrujados Armas não Tinha umas flechas aqui Pra poder pegá-las Eu tinha matado alguns inimigos aqui Ai a flecha atravessou aqui o chão Ai ó Vai aparecer rapidinho A opção pra poder pegar Ah lá Aparece e some Vai a flecha aqui Vai pega Peguei meio que um bug Normal Aí outra aqui Também Tinha que mirar na pontinha dela ali Peguei Tive que colocar a bolinha da mira Em cima da ponta da flecha Pra poder pegar ela de volta Pegá-las de volta Foram duas Opa Mais flechas Sete flechas Que beleza Tô com quantas? Cinquenta Poção de estamina Poção de estamina Três frascos Eletrizantes Poção de força Estamina não pego Ah Puro ossos Puro ossos São dois Já visto um só? Puro ossos Puro ossos Opa Opa Poção de estamina Tive um pequeno baú aqui Poção de força Tem algo ali em cima? Não Abriu Foi Ah Foi aqui mesmo Levanta bem vai Isso Poção de força Poção de estamina Não De cura Estamina Que eu não vou pegar Que eu não pego De resistência Vamos baixar de batalha De nível verde Desmontei Nível verde tem Bem menos dano Outra Ah galera Aqui É o portal misterioso O primeiro Que é o portal branco O caminho é pra cá Sendo que galera Esses portais brancos Os objetivos Os objetivos deles São muito mais difíceis E é por isso galera Que eu não tenho como Eu usar Essa varinha Sombria Eu vou tentar equipar Essa mensagem Você deve concluir A missão do portal misterioso Para usar varinhas É que no final Ao concluir Os objetivos Desse portal branco Eu vou pegar Outra varinha Vocês vão ver Aqui é muito mais difícil Aqui tem que sobreviver Vazio Que miséria Tem que sobreviver Aqui galera Quando interagir Com aquele pedestal ali Esse portão aqui Vai fechar E vão vir Vários inimigos Eu vou passar O primeiro sufoco Geralmente Em algum desses lugares Tem poções De cura Aqui é a primeira Que eu peguei Não pego a de estamina Tem mais alguma Baú Igual começar galera Passar o primeiro sufoco Deixa eu sair Ah não tem como passar Galera Fica bloqueado Ai Mãe galera Fui dar Carrinho No puro osso Que joga magia Não calculei direito Que eu ia agarrar Ele na beirada Quando eu caísse E ai eu dei carrinho Com atraso Por isso que eu caí Não tem problema Foi a primeira vida Que eu perdi Me ajudei Roda logo Isso Erou Tô aqui embaixo Não O cara É o puro osso Que joga magia Ai já Desmontei ele Desmontei ele Opa Subi Mais um nível De hell raid Ah praga Sai da minha frente De graça Toma também Não não Erou Erou também Não Joga a arma nele Isso Arremessa Continua Vai Isso Desmontado Ai Não esquevi a tempo Qual é a arma Volta aqui Ele defendeu minha arma Como sim Minha arma tinha passado por ele Toma Passei o primeiro sufoco Galera E Tive a primeira morte Por causa de um vacilo Calculei mal E me lasquei Porção de cura Aproveitar Me curar logo Bora pra um segundo sufoco Tem alguma poção de cura As poções Galera Aparecem Aleatoriamente A cada vez que jogamos Nos mapas Dessa DLC Tem nenhuma não Poção de estamina Essa poção de estamina Apareceu agora aqui Se eu vier jogar de novo Nesse mapa aqui E chegar Aqui Aquela poção de estamina Muito provável Não estará ali Poderia até Ater uma poção De cura No lugar dela Ou Ela poderá estar E também ter uma poção De cura ao lado dela Justamente porque Como eu disse antes Aparecem Aleatoriamente Aqui a poção de cura E outra De estamina Bora passar o segundo sufoco Ah era isso galera Que eu queria ter feito antes Vocês viram Eu deslizei E consegui agarrar Na beirada E não cair Se eu tivesse feito isso antes Não teria morrido Toma Tem que acabar primeiro Com esses Burossos que jogam Magias Venho Mais um Ai Acertou Foi para o Nocaute Vai Segura Venho Praga Isso Quase em fila Vai ter mais um Jogando foguinho Me mire Mas me erre Ali Tá jogando foguinho Toma Não joga mais Peguei Um frasco Explosivo Também vão precisar Precisar dele No final dessa missão Me curar Porque não quero morrer não Galera Pausando aqui rapidinho Pra poder beber Beber uma água Porque a gaventa Está secando Ah Bibi Ai Joga essa bagaça não Tchau Dei uma olhada Na goela Perdeu o crânio Oi Herou Toma Perdeu o crânio Ai Passou Na minha orelha Esquerda A arma de arremesso Que ele jogou Agora me acertou Já me acertou Acertado da frente Isso Me acertou também Bagaça Vai jogar Essa bagaça Em mim Fui desmontado Com arma Sem durabilidade Sai da frente Nem tudo Que eu queria acertar Não Ele vai acabar Isso Chega perto Isso Dá as costas Pro seu inimigo Não arma Passa até nele Não Depois é certo Tinha que acabar Com esse pulso aqui Que ele joga a arma de arremesso Já foi Agora sim Toma 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 Vem cá Lerdão Acompanha aqui o papai Vem Tem algo aqui Esperando Vai exploda Isso Ai Não fez nem cosquinha nele Que bosta Eu olho antes De pegar os saquinhos Pra não pegar a porção De estamina Vai bate Ó Toma Toma Isso Comemora Ok Toma Tomou Aqui que abriu Não É lá É lá Opa Mais Mais três frascos Três ou dois Eu tinha um só Dois Eu tinha um só Mais dois frascos Explosivos E uma porção de cura Valeu Arno Representou Vou trocá-la Me curar Logo Agora vou passar o terceiro E último sufoco Opa Poção de cura aqui Ao lado da estamina Será que tem mais Alguma porção De cura Tem mais uma aqui Três frascos Eletrizantes Aqui vai ser bem mais Difícil Vão vim as magas Um feiticeira Sei lá O que elas são Bora começar o terceiro Sufoco Ah eu esqueci Galera Lá no segundo Sufoco Essa aqui ó Esse muro ali Abriu Eu esqueci de rootar Ai mamãe Eu tô aonde Eu desci onde eu estava Ai mamãe Tem que me curar Vai engolir logo Vai no pé Vai inventabilidade Enche logo Minha estratégia é essa Galera Vai ficar Correndo Pode ficar parado Poção massa Eu quero pegar essa Ai tomei Vai segura Tomei de novo Ai eu quero pegar essa Você É ela Isso Acabei com ela Pelo menos Pelo menos A impressão que eu tive Que eu acabei com ela Toma Acabei contigo também Vai corre Dá no pé Eu acho que eu acabei com ela Não sei se vem outro Vem pra cá Vem Não 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 Ai tô jogando Bola de fogo E também De ácido Tá maluco isso Com eles Depois Depois eu Continuo batendo Ai fiquei preso Sai daí Segura logo Herou Herou Tô aqui Toma Herou também Tô aqui Peguei Mais porções Explosivas Frascos Explosivas Melhor dizendo Ai Perdeu Ai Outro aqui Não tinha te visto Toma Acabou Não Tô escutando Passos De esqueleto Esporosso Agora sim Acho que acabou Acabou Superei Galera O terceiro E último Sufoco Agora eu vou Lutear O que tiver que lutear Mais dois Frágios Ácidos Opa Acho que foi aqui Que tinham vários Cadáveres É Olha aqui Não Poção de estamina não Aqui galera Apareceram Esses baús Um em cada lado Porque a parede aqui Desceu Do lado de cá E do lado Dali também Eu tinha esquecido Opa Frasco Explosivo Eu tinha esquecido De Lutear Lá no segundo Sufoco Por onde passei Através Através Daquela porta Lá Que eu passei As paredes aqui Também tinham descido Lá E eu esqueci De lutear Opa Três frascos Ácidos E quatro Frascos Explosivos Que beleza Várias armas Que eu vou pegar Mas Vazio Que absurdo Que miséria Também Duzentos e quarenta e cinco Madras de ouro Vou interagir com esse pedestal Galera O que vai fazer O que é que é a pilastra Lá Desça Vai fazer ela descer Ó lá E lá está A segunda varinha Que eu irei pegá-la Completei o primeiro objetivo Portal misterioso Desilizei Apareci Agachado Pronto Primeiro portal misterioso Foi concluído Agora é só continuar pra cá Opa Já tem dez frascos Explosivos Agora que eu reparei Vem cá Vem cá pro osso Pro osso Tome Perdeu o crânio Venho pra cá Venho Venho pragas É vocês Me diz que eu quero Isso Bate no vento Aí Toma Venho Venho Chego mais Tadão doce Tadão doce aqui Vem É De São Cosme Damião Vem cá Vem pegar doce Vem Vem cá Vem cá Tem mais nada Deu o cadáver Ah tem você Toma Desgraça Tem que abrir esse portão aqui Se agrade A alavanca está aqui Pertinho já Essa alavanca Galera Aparece aleatoriamente Apareceu dessa vez aqui A cada vez que jogamos essa partida Aparece em lugares diferentes Essa e outras alavancas Que nem aquela lá Às vezes ela aparece bem aqui E às vezes Ela aparece aqui em cima E aí Por o oço Ah tem que ir por o oço Com o escudo Que é mais forte Merou Perdeu o crânio Vai bate Isso Toma 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 Isso Continua batendo aí Toma Vai bater batido Bata Isso Agora tome Isso Essa é a melhor estratégia Para poder Liquidar Esse por o outro Com o escudo Toma Vou pegar a arma dele Para poder desmontar não Opa Poção de cura aqui Mais uma E às vezes Aparece aqui E um desses dois cômodos Aquela alavanca Mais quatro frascos Eletrizantes Eu acho que foram quatro E também às vezes aparece Nesse outro cômodo aqui Vazia Que miséria Às vezes aparece bem Nesse canto aqui Ao lado Nessa parede aqui Tem até esse quadrado aqui Eu acho que é em cima Desse quadrado Sei lá Não Eu acho que ali É um livro Sei lá Aparece bem aqui A alavanca Aparece aleatoriamente Duas poções de força Eu tenho Uma poção de cura Ali em cima Agora eu vi Essas pragas Que vêm correndo As pragas Que vêm correndo Melhor dizendo Toma Toma também Não Não quer eu trocar de flecha Não tem outra flecha Eu olhei pro lado Segurando o botão Aí fez isso Ah, tá mandando um mó ok Seu muaco foi cancelado Não tá vivo Toma Não tá mais Vai, tem Uma seta vermelha Aqui embaixo Olha lá, galera No mínimo nada Ai, ele aqui Atravessou Ai, que absurdo Galera Cês viram Um bug Esse bicho Que estava Debaixo do chão What the fuck Torturador Ai, tem vários Vários O nosso Tome Torturador Espera Talvez morrer Toma Toma Ai Não perdeu o creme Dessa vez Só perdeu Tomei Qual é o Torturador Fica quietinho Ai Tinha passado pela grade Vamos lá Pra baixo Vamos Pra cá Já Quer vir atrás De mim Tem mais Um esqueleto Aqui não Pode lutear Não Que eu esteja vendo Tá sozinho Meu filho Toma Não tá mais Duas poções De velocidade Também Irei usá-las No final Vem cá Torturador Tô aqui Vem cá Sua besta Tem um presentinho Aqui pra você Vai Exploda Ai Tirou pouco dano Mas tirou um dano Vai pra trás De graça Pode ter Desilizado Pra trás Não é Pra frente Não Isso Agora fica Embaixo Eu Fico aqui Em cima Só Chegou Nas flechas Tá cheia De chifras Fica quietinho Fica Tá colecionando As minhas flechas Vai Vai Pega Tô apertando o botão Pra poder pegar Que eu Tinha mudado a opção De interagir com o cadáver dele E de pegar As flechas Acho que não pegou Porque eu tava segurando O botão X Pra poder interagir Com o cadáver dele Sendo que não tinha aparecido Ficou alternando Tinha aparecido A opção Pra poder interagir Com o cadáver dele Tem mais não? Não tem agora Só avançar Bebeu galera Mais uma água aqui Abre a de sesamo Isso aí Bebi Tô controlando O personagem Só com a mão esquerda Pode ficar parado Molhei de novo a goela Pra pegar a primeira Pedra Sabe-se Vai, abre logo Isso Demora Demora Fazer uma poção De velocidade Ai Tem o que aqui? Flechas É Três flechas Três flechas Olha aí vocês Ai não tem como olhar Mais pra baixo do que isso Esse é o limite Ai agachou sozinho Nem cortei o botão Nem cortei o botão Pra poder agachar Fica quietinho aí Fico Ai tomou uma flechada na bunda Não foi nas costas Não foi nas costas Ah tá aqui Isso é cinquenta Eu peguei três Ali do outro lado É certificado com cinquenta e três E aí É o praga Vem cá o praga Toma Ai tomei Fui entregar com o cadáver E essa besta Veio correndo E me acertou Ah toma Chumbo trocado Não mata Mas te matou E eu continuo vivo Vem cá maga Tô te esperando bem aqui Vai ter que fazer aqui a curva Toma Arrebento Sai da frente Ai brava Toma 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 também Suba Ah qual foi a arma Passou por dentro dele Arrimecei a arma E passou por dentro dele Que bagaça Até que filho Passou por dentro dele Agora Tô enxergando nada Tá tudo preto ali Só sei que apanhei muito Ninguém no pé Toma Tomei Me cura logo Ai Tinha um puro osso ali Pensei que fosse pra interagir com o cadáver dele Cadáver não Com o esqueleto dele Melhor dizendo Para de me bater Pragas Toma 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 Apanhar com a arma Gasta Foi desmontado com a arma Gasta Vem cá Toma 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 também Troca de arma Porção de estamina Mais frascos Elitizantes Opa Flechas Mais três Tem nenhuma poção De cura Troca a arma Que eu gastei Valeu arma Representou também Toma Estou escutando uma bêstia gritar, ai ta vindo aqui atrás de mim, fazer um flástico explosivo, enchei teu amigo, irmão, primo, sei lá, de flash, vou te encher de flash Fiquei preso, tem que ter alguma coisa atrás de mim, poder bloquear a passagem, bagaça Cadê o barril explosivo que estava aqui, barril não, vaso, explosivo, ah ta bem ali Eu corri e acabei carregando o vaso, explosivo junto comigo Isso, bate, ai, demorou a explodir, bagaça, como sempre Que bagulho chato, velho Fica quietinho ai, cara, acelida a minha vida Também ta cheio de chifres Ai, atrás de mim, agora que eu vi Toma Ai, ele saiu na hora, certa pra ele, na hora e errada pra mim Ô, desgraça, eu não vi no minimapa essa praga vindo aqui em cima Bati no vento, escutei o grito dele E só bati, foi no vento Ah não, poção de estamina não Descartar essa poção de estamina, tchau É quietinho, cara Se eu erro, vocês me sentem na cabeça da frente Sossega, cara Se controla, vai Já foi Mais um chifrudo Ah, de novo, mais Mais inimigos E mais essas pragas que correm Agora tem As pragas dos Puro ossos Que ficam jogando Armas de arremesso Mas não tem como mais ficar lá em cima Vem, toma Tomem Ai, tem um puro osso atrás de mim Deixa eu lutear em paz Desgraça Toma Toma também Opa Pode defender Meu martelinho Do Thor Ai, não Poção de estamina não Tchau Tchau, lutear Nem tinha luteado Esse cadáver Esse cadáver Falei meio que no automático Nesse baú Peguei Poções Elitizantes Poções Não Frascos Elitizantes Sua besta Quasei errado Normal Já tinha entrado ali Eu acho Já interajo Já com aquele pedestal Já vou interagir Já com ele Mais frascos Explosivos Explosivos Que beleza Ah galera Aqui tem um pergaminho Misterioso Nessa missão Modo invasão Se vocês pegarem Todos os pergaminhos Que aquele ali Eu peguei aquele ali Vocês irão Adquirir Melhor dizendo Vocês irão Alcançar Uma conquista Ao pegar Todos os pergaminhos Eu só se lembro De alguns deles Não lembro Quantos são No total Só sei que eu lembro De um ou dois Sei lá Três no máximo Ai peguei Sem querer Essa bagaça Tchau Vem aqui em cima Pra eu ter vindo aqui Antes Aí eu usaria Aquele Jarro explosivo Ali Nem mole Tinha dado mole Fiquei só Lá embaixo Aí tem Um baú Pequeno aqui Poção de força Tem mais algum Alguma coisa Pra poder interagir Aí tem um cristal aqui Cristal branco Esses cristais Cristais Galera Eu acho Que eles aparecem Já em locais Específicos Locais fixos Eu acho Que eles não aparecem Aleatoriamente Não lembro Abra Abre Abre a descesa Amor Opa Abriu aqui também Ah O segundo portal branco Segundo portal misterioso Vou lutar aqui antes De entrar nele Opa Mais um Baixado de batalha De nível azul Opa Duas porções De cura Mais porções De velocidade 1328 Um dano a mais Do que eu usei Anteriormente Estou jogando cansado Vamos colocar no lugar Dessa aqui Arranchi Agora sim Vamos embora Ai Aqui é chato Retrizante Colocar os ácidos Também Que é o lugar Dos canivetes Enferrujados Se eu precisar deles Eu colocarei Ai Suba ai Ai quase caí Tem um puro osso ali Jogando magia Olha lá Tem dois Magia de Eletricidade Então Frástico Eletrizante Não vai Surtir efeito neles Então tem que ser Um frástico Ácido Segura ai Isso Fica agofando ai Mais um Vai desmontar não Desmontou Calhão meu filho Cadê o esqueleto dele Sumiu Sumiu Ficou o saquinho Aqui do esqueleto dele Poção de stamina Ah tem mais um cristal aqui Agora é azul As cores que ficaram Como ficaram Olha lá As cores da lava A cor As cores Tem duas cores Tem um amarelado Ou laranjado Sei lá E um vermelho Ah esse aqui galera Percebi que o personagem Ficou mais veloz Acrescentou velocidade Esse cristal azul Mas tem que tomar cuidado Para Eu não cair Passar do ponto Mas fiquei parado Para não ter que passar aqui Do limite Me ajuda ai Frascos Elitizantes Venho Tome ai Exploda bagaça Explodiu Explodiu agora Ai Decolou Voa Explodiu Com atraso Explodiu Explodiu Se eu avançasse Eu ia morrer Ia explodir em mim Eu acho que até é a maga É ela mesmo Segura ai maga Toma ai Agora toma isso E isso Ai Estava luteando galera O cadáver dela E desapareceu Durante O tempo que eu estava luteando Que absurdo Que absurdo Essa porta abriu Para dentro Foguinho Dá para poder Passar logo Para pegar o saquinho aqui Ah deixa para lá Senão eu vou me queimar Mais quatro Mais quatro Frascos Eletrizantes De montar Sabe Quatro Canivetes Enferrujados Mais três Agarrem meu filho Isso ai Para onde? Ah para ali Ah até que fim Chão fim E aí por ossos Não joga essa bagaça em mim não Vem para cá Vem Ficam aqui embaixo Isso Segurei Não sei nem se vai acertar Mas tudo bem Opa tem outra ali Que vai explodir Exploda logo Vai Exploda meu filho Isso garoto Obrigado Por ter explodido Ai a praga não morreu A desgraça Arma Vai até ele Será que o gancho Não vai até lá não? Estou jogando a arma Isso Estava apertando Para poder jogar Foi O gancho foi terra Uma arma O esqueleto também já sumiu O pulo do osso Vai agora é tudo Quero Toma Vem Vai Bate Isso Ai Não acerta não Esquivar para trás Tem que tomar coisa Para poder não cair aqui Ali é lava Lá embaixo É a lava Toma Eu bati Com a arma Para que? Se eu tenho o arco aqui Foi Ah Treme Treme Na alavanca Dá né Tô com menos Cinco flechas Não tem problema Ah tem um Cristal ali Vermelho Cai lá meu filho Olha lá as coisas Da lava Como ficaram Ai aqui é chato Tem que usar Um energético de velocidade Ai Parece que estou jogando Uma campanha principal Galera Eu falei energético De velocidade É poção de velocidade Vai dar no mesmo Né Praticamente no mesmo O efeito É o mesmo Espero não precisar de outro Precisa o uso Vem pragas Tchau Explodiu lá O vaso explosivo Escutei Explodi Mas não sei se matou algum Ai Saiu uma praga Dali do buraco Que acabei trombando Com uma praga Nossa praga Só na frente Para de trombar Com essas pragas Ai desgasta Ah Vou morrer Não morrer Ali galera É uma emboscada É uma armadilha Se cair ali É morte certa Tem O puro osso Ah Isso O puro osso Que joga fogo Magia De fogo Vai vir Ui Caiu Vamos cair também Então caiu galera Chuva de criaturas Demoníacas Ah tem outro vindo lá Vai cair também Caiu Ai abestados E lá galera É morte certa Eu até falei Que eu morri Por causa disso Que lá tem Um puro osso Que joga magia de fogo E também tem Eu acho que uma bruxa Sei lá Feiticeira E aí é sem chance De eu ficar lá E sobreviver Seria Sem chance Mas aí eu tive A expertise Vamos dizer assim De escalar a parede E de me arremessar 281 Moedas de ouro Agora vai baixar A grade Ao redor da varinha Que eu irei pegar lá Ah não Me equivoquei galera A ponte ali A grade vai ser por último Quando eu estiver Do lado de lá Aí sim Vai abrir Vai descer A grade Procurar logo Completei o segundo portal Ai E as duas poções aqui Se não me engano Tinha pego antes Respawnaram Que beleza Mais duas poções de cura Vou colocar aqui galera Não sei Essa missão mudou Automaticamente Estava nessa missão Modo invasão Aqui são duas missões Galera Se eu alternando aqui Essa missão principal aqui Dessa Que eu estou Modo invasão E essa outra aqui Portal misterioso Vou deixar esse portal misterioso Aqui vai aparecer Mais um Ou mais dois Não sei Portais misteriosos Portal misterioso O nossouLa Próximo wenn Não sei Se eu Vouك De Ven E D Eu 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 Vazia, que miséria Vazia também, que outra miséria Ah, galera, lembrei aqui Tem bem um outro pergaminho Porção de resistência Beleza, também aqui Aqui, pergaminho misterioso É um dos Que eu lembro, onde tem Abriu lá Vai, sai Daí por osso Toma Porção de cura Venha por osso Tem mais um que joga magia ácida Toma Vem cá Não era você não, mas já que veio Se lascou Cadê ele? Ah, tá aqui Me acerta essa bagaça não Me acertou Toma Ah, tem outro por osso aqui Dois frascos ácidos que eu peguei O esqueleto dele Quer vir por trás, né? Toma Ah, tem mais vindo Estão vindo mais Tomem Ah, como é que eu vou defender Meu martelinho do Thor Toma Que absurdo Ele defendeu Meu martelinho do Thor Tem nada para poder pegar Ou lutear Não que eu esteja vendo Já tinha luteado Não sei se é aqui embaixo Ou se é lá em cima Tem outro baú pequeno Em um desses Cômodos aqui Como se fosse uma cela E eu acho que também lembro Vagalizamente que também tem Um cristal Não sei se é vermelho Oi Que grito é esse? Eu acho que é um cristal vermelho Ou de outra cor, sei lá Homem Foi a tua vez Porção de cura Mais uma Não, um vazio Olha lá É um cristal vermelho Acho que tem um baú pequeno por aqui Aqui, ele aqui Duas poções De velocidade Vou trocar logo essa bagaça Devolver A alavanca está aqui Essa alavanca também aparece aleatoriamente Em lugares diferentes daqui Aqui em cima Ou lá embaixo Beber uma água De novo A garra fica aqui Está aqui do meu lado Demorou Pronto, bebi Achei que ele não ia abrir a porta Demorou Vem cá O puro osso O escudo Aí agora A chapa vai esquentar Já vem essas pragas Toma Ah, tinha que ser você Trombei com a praga Ai, o puro osso caiu ali Ai Toma Toma Ai Esse que vai cair Joga essa bagaça em mim não Ai, poção de estamina Tchau Lá pra baixo Poção de estamina Toma Ai O puro osso está aqui Dois frascos Ele deu três antes É, puro osso Toma Vem pra cá Vem Vai, tenta bater Toma Explosão Não tomou Isso Deixa a esposa Do seu inimigo Ai, caiu Doidão Caiu Ai Fui no ombito Vai, segura Toma Querou Toma Ah, não Tchau Vem Vem, pulos Toma Ah, qual foi? Vocês vão parar de vir não? Toma Balbo aqui Já tinha visto ele Dali de cima Peguei frascos Ácidos Acho que tem que interagir Com aquela Manivela Ah, outro baú Peguei frascos Explosivos Uh, tem vocês dois aí, né Vai, tomei Vai, levanta lá Toma 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 Tomou Ai, os dois Nenhum dos dois tomaram Que isso Que absurdo Fez com as quinhas Só deles Ah, qual foi? Passa por dentro dele não Bagácia Para de passar por dentro dele a arma Toma E toma Que bosta a arma fica passando por dentro deles Jesus Curo ossos Os esqueletos deles estão vazios Que miséria Opa Poção de cura Ah, tem que interagir lá com Lá em cima com a manivela Que eu tinha dito Para poder abrir aquela grade ali Para poder interagir Com o pedestal Agora eu vim a magra Ai Já apareceu, eu acho Não, é puro osso Opa, flecha Vem 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 mais pragas Dá no pé Eu vi ele Ah, a magra lá Tocou no Polo de fogo E ali Dota a beleza Tira muito dano Cadê tu? Cadê tu? Vou dar no pé Será que ela caiu? Vai bater Desgraça Vai, cara Caiu Toma Ah, qual é o blocos? Vocês não cansam, eu adivinho não Menos dois por aí Ai Martelinho torto É curto Isso é bom pra dar porrada com ele Faz um senhor estrago Mas com pressação A arma é muito curta Ah não, essa bagaça não Tchau Poção de cura Mais uma Beleza Já vim por lá Mais outra Opa Três porções de cura Seguidas Posso pedir música no Fantástico Mais uma porção de cura Beleza Ela está me mirando Fazer essa desgraça Aí tem foguinho vindo aqui Vai Frástico Ácido Ali são duas Uma jogando magia elétrica E a outra De eletricidade E a outra jogando De fogo Tome Toma Toma As duas As duas tomaram Uma já foi Toma E a outra também foi Ah não Tchau Agora sim Abriu aqui Ah De novo A armadilha Vim boscada Dá no pé É só É só Interagir com aquela bagaça Que pedestal Que vem mais inimigos Exploda Bagaça Isso Toma por Mais uma baga Mais uma baga Uma feiticeira Sei lá O que ela é Espera os amiguinhos Chegaram Tem mais um Chegaram Tem mais um Subindo Tem não Ou tem Ah Qual foi Ai Cai Ai Ela aqui Ah vai me lamber Me dá no pé Corre Ah tinha aqui Sabia O outro por os Que não subiu Vai Segura Tomou no teste Vai Joga a arma Isso Ah Qual foi a arma Já foi desmontado Que ele lá Esse aqui no caso Esse primeiro Agora sim Ai E mais um Furou Subindo aqui Quer trocar de arma Bom Perderam Seus crânios Valeu Ah Representou Também Vem Vem Puros Toma Toma Também Vem cá Puros Ué What the fuck Galera Veja O Puros Dançando Ai Eu me divirto Com esse bug Nesse jogo Ali Ai Que Purosso Desfreado Agora ele veio Saiu do bug Tirei do bug Ai Pedi um dano Grandão Os dois me bateram juntos O puro O puro osso Estava Desfreado Descontrolado Cadê o outro Aqui O outro esqueleto Pra poder lutear Ai Ela tá aqui embaixo Tá Ai me acertou Desgraça Vai Toma Choquinho Agora leva Porrada Ah É a poção De stamina Que eu tinha Descartado Antes Agora sim Vou interagir Na maior Procuridade Vai Vai abrir Ah Tem uma Uma sala Aqui Que eu não fui Um cômodo Acho que tá pra cá Ali Tentei Luteado Não tinha vindo Daqui não Um barro pequeno Opa Duas Poções De resistência Que beleza Poção de cura Opa Flechas Mais Três Agora sim Partiu Continuando Opa Mais duas Poções De velocidade Vem assim não Toma Ah Ficou com a flecha Atravessando na cabeça Acho que agora é Vou pegar a segunda pedra Claves É isso mesmo Ela tá bem ali Uma arma ali Que eu vou pegar lá Enquanto eu interagir aqui Vou olhar de novo A garganta Refresquei mais uma vez Aguela Me curar Me curar Acho que aqui atrás Tem uma maga Ela Ela Vem menina Vem pra cá Oh Tinha lambendo A porrada Toma Porção de cura A que eu acabei de usar Tinha acabado de usar Uma porção de cura Ah galera Aqui dentro tem Uma outra Um outro Melhor dizendo Pergaminho Lembrei É o segundo Que eu lembro Que tem Eita Tu vai pra onde Ai Tomou um teco Nas costas Miriam na bunda E sentou nas costas Queria acertar Na bufunfa dele Quatro frascos E litros antes Devolvem As flechas Porção de estamina Não Flecha assim Sete Que beleza Mais sete Já tinha pego sete Antes Baú pequeno Poção de resistência Baú pequeno Dentro de um baú grande Opa Poção de cura Vazio Plástico Ácidos Aqui galera Tem um segundo Pega meio Que eu sei onde fica Bem aqui Na quina Na beirada Aqui Desse túmulo Mais uma poção De força Aqui eu já tinha vindo Né Já Vamos continuar Ai Abriu ali a porta Mais um cristal Mais um cristal azul Vai Bora Ah vai abrir aqui galera Quando eu voltar lá Daquele portal branco Vai Aquele portal misterioso Vai abrir aqui Vai ficar aqui Suspensa Não vai abrir totalmente Aqui Nessa grade Vai ficar meio Suspensa Aí é só Passar por baixo Bora Não sei se aqui É o terceiro Portal Terceiro e último Não sei se vai ter Mais algum Depois Ah galera Lembrei aqui É muito mais difícil Que os portais Misteriosos Anteriores Não é atoa Que tem vários Baús de lutes De armas Peguei até uma arma De nível laranja Mas vou ter que Desmontá-la Porque O dano dela Ah Muito inferior 645 Só de dano Aí é osso Vejam a quantidade Aqui Três Porções De cura Mais uma Aqui embaixo Mais uma Mais uma Porção Melhor dizendo Mais uma Porção de cura Quatro Aqui Eu não sei Se eu vou Conseguir Passar Se morrer Talvez Eu terei A segunda Morte Aqui Vamos começar Vai ter vindo Pra cima Vem Isso Ali ó Vou abrir aqui Espirei os paredões Ali E vão sair Mais inimigos Ali Toma Ah Para jogar Armas de armesse em mim Por osso Toma Para jogar Armas de armesse em mim Bagação Vim curar Logo Tem bastante Poção de cura Toma 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 também Ai Você não Toma Ai Tinha que ser você Eu não Ah Ai Desmontei logo na hora Que beleza Ai não Poção de estamina não Descaça a bagaça Tchau Vai vai Ai cadê o Bagulho aqui Explosivo Cadê o jarro Explosivo Que tava bem ali Ah lá Onde ele foi parar Longe Ai pensei que fosse ele Poção de cura Beleza Venham Venham Ai Sacudi Por osso Veio outro aqui Toma Aqui fica um jarro explosivo Não tô achando ele Ai Não Pensei que fosse ele Cadê esse jarro Eu não bati nele Ah de graça Tem que me curar Vai se cura Apertei o botão Pra poder O comando aqui Pra poder Me curar a bagaça Demora não Vai Toma 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 Ali galera Lá ó Tá bem A outra varinha É pra lá Que eu terei que ir Não sei onde for parar O jarro explosivo Toma Perdeu o branco Ai Apanhei Poção de cura Quer eu pegar Poção de cura Bagaça Toma Só porque não deixou Pegar a poção de cura Cadê você Não Cadê a poção de cura Cadê a bagaça Eu tinha visto Poção de cura Deixa eu lutar aqui Oh Infeliz Vai pra lá Cara Deixa Aqui A poção de cura Que eu tinha visto Peguei Voltar para a mesma Estratégia anterior Ganhou Sossega Fica quietinho Isso Fica quietinho Já foi Abri agora Abriu Tem vários Purosos lá Que jogam magia Errou Tem que acabar Com esses Esporossos Eraram Isso aqui é poção de cura Outra Que beleza Ai tem mais um Jogando magia Dá no pé Tem que me curar Eu vi uma magia Eu vi uma magia Passando por aqui Errou Dele caí Não foi falta O Júlio não viu Não vai eu jogar Foi desmontado Foi desmontado Mais um nível De hell rage Que eu subi Ai A maga Dá no pé Vem pra cá Vem pra cá maga Olha lá Onde ela joga magia Vem assim não Toma Antes que você me atrapalhe Me derrube no chão Certo a ele Olha a maga ali Dá no pé Vem cá maga Não é você não Que é uma maga Vem cá Sai da frente Desgraça Eu quero a maga Ai mamãe Tô sendo espancado Ai morri galera Eu não tinha como fazer nada Eu fui engolido Cês viram Caí e levantei Já tomando De todos Que estavam Ao meu redor Não posso morrer mais É absurdo Ah qual foi Olha a bugada Que deu galera Eu já pareci tomando Do puro osso Com o escudo É ele que me derrubou Antes Me derrubou de novo Ah que sacanagem Velho Na moral Não tinha como fazer nada Apareci sem poder Fazer nada Vem cá Desgraça Vai escondi ali Exploda logo Isso Olha lá Toma Vai escondi ali Vai escondi ali Exploda logo Sai da frente Toma Desgraça Você não parla de mim Não pulou Toma Isso Vem assim Toma agora Ah qual foi Não vi essa placa Vindo atrás de mim Essa porcaria de criatura Fraca Que só sabe derrubar Toma Era ele mesmo Que queria acertar Segura de novo Agora tem que usar Toda hora Porção escura Cadê o Cadê o Desgraçado E você Será desgraçado E você será desgraçado Agora Ah qual foi a arma Acerta ele arma Qual foi Pronto Que dificuldade é essa Da arma Acertá-lo Vai abrir Vai abrir agora Aqui Abriu Ai mais ainda Ah qual foram Desgraças Ai caramba Queria acertar O outro Barulho Que tá bem Aqui Não tá ali Mais um Jarro explosivo Que não está lá Não pedi nada Abriu aqui Abriu Vem Vem por trás Isso Fazer fila Ah tá de sacanagem Com a minha cara Me deslizou Desgraça Descata Sabagaço Ou eu trocar O que eu gastei Meu caca Toma Quanto mais poções De cura me der Ai desgraça Sai daqui Vem cá Vem Não desgraça Eu quero ela Olha só Que sacanagem Fiquei preso Vai Corra Desgraça Agora sim Até que enfim Passou Deslizando pelo buraco Toma Acabei contigo Rafa Braga Ai tem outra ali Tem outra maga ali Ai passou Um foguinho Passou Na minha frente Passou no meu nariz Agora de vir Atrás de mim Desgraça Vem Desgraçado Maldito Infeliz Vem Você também Maga Praga Infeliz Essas pragas Pragas Não param de vir Eu falei Galera Que aqui É muito Mais difícil Ai Que cristal verde Nem sabia Que tinha Esse cristal verde Aqui Daqui Tô vendo Dois frascos De estaminas Aqui estão Ai Errei Errei de novo Fica quietinho Fica Foi Eu acho que não acabou não Acho que tem mais uma Maga Sei lá Feiticeira Que ela é A praga Como morreu Sentado Em cima Do baú E encostado Na parede Essa deve ser Galera É pra quem gosta De muita Adriananina Frasco Ácido Vazio Que miséria Fica aqui Um lugar alto Antes que apareça Algum inimigo E me ataque Se chegar Algum inimigo Eu vou saber Que vai estar subindo Aqui Valeu arma Representa também Ai Ai Eu acho que Eu acho que eu não interagi com esse baú aqui não Ou já Não Se eu soubesse que ia poder pegar a arma Opa Poção de cura Se eu soubesse que ia poder pegar aquela arma Nem Que ia pegar aquela arma Nem Teria interagido Ah Mais dessas pragas Sabia Imaginei Que teria mais uma maga Ai Olha lá Galera O cristal verde Fez a minha vitalidade encher Beleza Vem cá Safada Ordinária Tô te esperando aqui na esquina Vem Toma Essa é outra estratégia que eu uso galera De usar Aqui o canto do cenário Ou qualquer Obstaco que tenha Por exemplo Essa gaiola aqui ó É só esperar o inimigo vir E bater Que eles não tem como Eles Não tem como eles atravessarem Ai Passou na minha orelha direita Opa Na minha orelha esquerda Para de jogar essa bagaça em mim Boa Agora passou por cima Boa Toma E toma Acabou Opa Frástico Explosivo Ai Finalmente Galera Tem baús aqui Para poder lutear Vazio Que miséria Mais canivetes Enferrujados Vazio também Outra miséria Aqui não tem nada E agora Galera Finalmente Vou pegar A segunda varinha Agora sim Teragir com essa manivela Vou poder descer ali A grade Varinha De fogo É a segunda varinha Que eu vou ter Deixar ela aqui em cima Ela está aqui Eu acho que agora Galera Eu já posso usar Equipar e usar Essa Esses dois equipamentos São equipamentos Não são armas Será que eu posso Já equipar Já Posso Já equipei A varinha sombrinha Agora A varinha de fogo Vou mostrar para vocês Galera Para vocês verem Como que são Essas duas varinhas A varinha sombrinha Se manter Se manter o botão Ou a tecla Pressionado Para poder usar Equipamento O personagem Fica fazendo isso E ao soltar O botão Ou a tecla Ele joga Ele joga Ele joga Essa nuvem Preta Fumaça Sei lá O que Aquela bagaça é Jogar para lá Para ver se Tem como Ver o que vai acontecer E agora A varinha de fogo É muito irado Muito da hora Galera Jogar Com essas duas varinhas Olha lá A mesma coisa Eu não vou jogar Com elas Galera Porque eu só tenho Uma vida Isso porque Galera Justamente para não correr O risco De morrer Pelo fato Que se eu Errar Na verdade Se eu acertar Um inimigo Que esteja Perto de mim Eu morro Na hora Com o impacto Dessas duas Magias Tanto a de fogo Quanto a Sombria Que é a nuvem preta Que joga né Uma fumaça preta A prova concluída Agora eu posso trocar A missão Colocar de volta Aqui o modo Invasão E aqui Galera Ficou suspensa Aqui Essa porta Essa grade Como eu tinha dito Antes Não não Tome Tem mais Pronto Não 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 Mas já usou Era isso Usei O equipamento errado Acho que foi de força É Foi de força Melhor ter usado de força Do que de resistência E de resistência Seria pior Pior ainda Se eu tivesse errado Não Usava Sai Pegar arma Não Agora vem Essas pragas Correndo atrás De mim Não Morreu Sai daí Lá no pé As pragas Não morreram Ah Qual foi Atravessou ele Ah Acerta ele Quer usar arma Lê não Pronto É que fim Que dificuldade Foi essa Vai E eu Ah O cadáver Dele sumiu Também Quando eu interagi Por isso Que eu não entendi Nada Quando eu segurei o botão Poder interagir O cadáver dele A poção de estamina Não Tinha sumido O ruim dessa DLC É isso Que os cadáveres Somem Instantaneamente Assim que Os cadáveres Dos inimigos E também Os esqueletos Dos puro ossos Das caveiras Isso é ridículo No jogo Pelo menos eu acho Que Na minha opinião Na minha humilde opinião Isso é muito ridículo A gente fazer o que né Nada é perfeito Opa Mais um Machado De batalha De nível azul Vou jogar com ele também Em vez de eu Colocar a arma Lá pra cima Pra depois Trocar Vou colocar Aqui Aqui embaixo Dá pra ter feito Isso antes Pronto Essa tem um pouco Mais de dano 1356 Se tinha mais alguma coisa Pra poder lutear Lá Não lutei Opa De novo Respaldou aqui O cristal azul Que eu tinha pego antes Tinha interagido com ele antes Ai Tá tudo vermelho Ai Tô conseguindo ver direito A tela não Tá tudo vermelhão Mas consegui ver Que a minha habilidade Tava no puro osso No puro osso Não tanto né Mas tinha pecido bastante Tanto Tem um puro osso Lá em cima Que joga magia Acho que é magia Aqui Vai jogar nada não Toma Mais um frasco Explosivo Eu nem tinha visto Que tinha subido Mais um Dois níveis Nem tinha visto Quais níveis Que eu tinha subido De Hellrage Tinha subido Campeão E agora Estou no Nemesis A adrenalina Tanto aqui Nessa DLC Que eu não tinha parado Para poder ver Aqui galera Mais um pergaminho Nem lembrava Vi sem querer Oi Ah Dá no pé Parecem mais inimigos Ah Acho que é uma maga ali Não há arma errada Debaixo Isso Toma Não morreu Pegou de raspão Ah é a maga Sai pro outro Vem maga Quero a maga É você que eu quero Toma Xinguro Cadê essa desgraça Que tá batendo em mim Não tô vendo Tá do frio Ai Sem saída Caminhado Errou Toma 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 também Não não Errou de novo Perdeu o crânio Perdeu o crânio Perdeu o crânio também Tchau Tchau Vai defender minha arma Deu martelinho Toma Fazer uma poção de cura Mais um por um Tchau Isso é um chato Toma 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 Já avistei um baú Aqui no canto Esse aqui Quatro frascos explosivos Que beleza Ah Vou interagir com O pedestal Daqui de baixo Saquinho Poção de cura Dá pra interagir com ele Não Não agora Vem de graça Ai 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 você engoliu Corra Sai da frente Que ela me cura De graça Vem agora Ué Caiu ali Caiu na lava Ai A maga Vem cá Eles não vem ali pela pontinha Essa pontinha aqui não Eles dão uma volta Vem maga Quero você Sai daqui Por osso Quero você não Vem você É você que eu quero Toma Acabei com ela Arrebetei geral Ah Corre por osso Só daqui Arrebetei geral Martelinho do Thor Fez um estrago Toma Será que agora Eu vou conseguir interagir Com essa pegaça Vou lá Vai 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 também Não foi A voadora me deixou na mão Me passei vergonha Opa Tem a praga Atrás de mim A voadora me deixou na mão Fez eu passar Vergonha Tem quantas poções Só tem você Só tem você Fica quietinho Fica Errei pro meu tempo Errei o segundo Isso é absurdo Errei o terceiro Mas é absurdo ainda Fica quietinho Mais isso Morreu com vários galhos Na cabeça Vários chifres Pegar as minhas vergonhas De volta As vergonhas Que eu tinha Errei o terceiro Abriu Não abriu Não Acho que vai aparecer Mas inimigo Vai aparecer Mas ainda Frástico Elitilizante Ou seja Não param de vir Ai A maga Não vai não Trouxa Eu te arrebento Maga Péus graças Tem choquinha Pra todo mundo E porrada Também Errei Deixa a cabeça Cranho parado Toma Ai Mais um aqui Tinha visto Só olhei Um mini mapa E vinho Uma setinha vermelha Vinho até mim É arma? É Pegar não Poção Poção de cura Que beleza Mais uma Não Pensei que ia pegar Cheguei de lutear Cheguei de lutear Lá embaixo Poção de resistência Mais uma Poção de resistência Poção de resistência Estamina não Tem uma poção de cura não? Não Que eu esteja vendo Frascos explosivos Mais mais ainda Beleza Poção de velocidade Mais uma Geralmente Geralmente parece só Um baú pequeno desse aqui Agora apareceram dois Porque agora O bagulho ia ficar doido Dois poções De estamina Não pega Agora A chapa Vai esquentar mais ainda Opa Não Aqui Sim Opa Poção de cura Bebei mais uma água Bebi Agora Vou colocar As três pedras Mas antes Vou dar uma olhada aqui No inventário O que vou precisar Para agora É a poção de velocidade Vou colocar no lugar Os frascos Eletrizantes E depois Eu os troco Já uso logo Pronto Vai abrir aonde? Ali É Tome Toma Acabar lá com isso Não Ai Vai Segura Ah tem um pergaminho Meio por aqui Galera Lembrei Ali Achei Ai eu morri Vai Sai daí Fiquei preso Vai Vai Segura logo De novo Vai Da no pé Deu um choque Deu um choque Aqui bagaça Vai Que bagaça Segura logo Que bagaça Posso morrer Mais um Mais outro Ah qual foi Ah qual foi Ah qual foi mano Essas para Essas bagaça Não param de vir Aparecerem Ah segura de novo Saindo aqui De trás de mim Errou Tô aqui em baixo Aí errei Ele estivou bonito Me trolou Já tinha Luteado Não Mais frascos Ácidos Que beleza Colocar esses frascos Sai daí Bagaça Não você não Lugar dos De eletricidade É Elitizantes Tá aqui o pergaminho Aqui galera O pergaminho O terceiro Que eu sei onde fica Tinha dito que Eram dois ou três Que eu sabia Mais frascos Mais frascos Melhor dizendo Elitizantes Mais um bagunho Que eu não tinha luteado Esse aqui Mais um frasco Ácido Foi aqui Que tinha aberto Foi Opa Mais dois frascos Ácido Gente eu não tinha Em paz Praga Não quero Destruir Destruir essa caveira Não galera Que se eu destruir Vai liberar A próxima horda Então eu prefiro Aqui dar uma luteada Isso Dá as costas Com seu inimigo Só não te ataquei Ai sai Ai poção de cura Errou Tem baú Não Vou dar uma coisa pra cá Não tem Não que eu tenha visto Fica nem para não Poder pegar os saquinhos Não Que estavam Estavam lá no chão Vim pra cá Pra Meu cantinho Vai suba aí Suba desgraça Isso Boa gasta Isso Ah joga essa bagaça em mim não Dá uma organizada aqui Você vai pra cá E tchau Boa sim Ah eu tenho que Trocar arma Esqueci trocar arma Agasta Pronto Valeu arma Representou também Tem só essas três armas Mas vai dar Vai sobrar ainda Uma ou duas Pelo menos uma Deve sobrar Vem cá Pulo o osso Vai resistir Pelo martelinho Resistiu Me curar logo Já vai aparecer na próxima horda Já vou estar curado Opa Forçou de cura Toma Toma Homem Ah tem a maga Eu acho É a maga Nem sei Ah não É a caveirinha Pulo o osso Que joga magia de fogo Vem vem de graça Isso Toma Vai esquentar E vem logo Pra morrer Tomei Já vim por trás Tomou bonito Vai escura Isso Vai me dar o que de bom Não 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 Quero Isso aqui Não Não Era isso Era isso Mais um Prástico Explosivo Fica Por osso Comecei a bater Toma What the fuck Galera Aqui What the fuck Galera Aconteceu mesmo Um bug De uma das game Eu acho que foi a segunda Da história Dessa Deve ser a Hellrage Quando eu vi Justamente esse Torturador Torturador Que tinha aparecido Até com uma barra De eventualidade Que foi o primeiro Que eu tinha Enfrentado Acho que foi Na segunda Gameplay Da história Dela Dessa Delle C E aconteceu A mesma Coisa Ele ficou preso Com uma armadilha De espinhos E foi levantado Puxado Com o braço Como se tivesse Alguma coisa Puxando ele Pra cima Bem ridículo Fazer o que Mói não Foi aqui Quebrou Não sei Foi Tem a poção De cura Vazia Que miséria Poção De cura Outra ali Deixa eu pegar Aqui Tchau Ficou no vácuo Opa Mais um cristal Vermelho Não Vem cá Bichão Porra Exploda logo Isso Vai logo Abre onde Aqui Minha saia da frente Tu não queria acertar Não Praga Vai ter a maga Tomei Eu fiz essa bagaça Logo na boca Bosta Que demora Pra colocar Um bagulho Pra engolir Ela demora Uma eternidade Velho O jogo De ação Desse Que aqui Virou uma ação Frenética Pra botar Um bagulho Na boca Que é Pura ação Pura Adrenalina Cadê a maga Cadê a maga Ai Cadê a maga Cadê a você não Coi logo Isso Tem que chutar Pra poder interromper O processo De colocar na boca Acho que ela morreu Queimadinha Ai ela mesma Comeu Morreu Contou a chadinha Ah Pra água E aí E aí Vai Vai E aí Vai Toma De graça Tem outra Ainda Vem De graça Muita De graça De graça Eu vou conseguir Lutear O cadáver Dela Vou ficar Me batendo É Segura Tem muita Poção De cura Vai Toma O negócio Acabar Com Os Purosos Vem 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 Acabotiu Herou Herou Foi Foi Onde Cabril Foi Aqui Foi Dei sorte De novo Lá no pé Opa Mais duas Poções De cura Mais Frascos Ácidos Opa Mais um Cristal Branco Vai Quebra Loco Mas Me deixou Lento Até Foque Ah Galera O frasco Branco Me deixou Lento Tô correndo Mas como Se eu Estivesse andando Quase Não tô Saindo do Lugar Que Bagaça O frasco Branco Me trollou Aqui Tô lento Então Não foi Bom Saber Que eu Não pego Mais Apesar Que tô No final Aqui Não vou Aparecer Mais Eu não Pego Mais Frascos Brancos Pra cá E você Vem pra cá Cadê Ele Tá Malou Efeito Dessa Bagaça Vai Exploda Ah Pegou De raspão Nele Tem outro Aqui Vai 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 Matar Morreu Morreu Deixa eu Me curar Logo Me curar E usar Logo Na poção Aqui Não Foi ali Que abriu Dei 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 Uma pequena Atrasada Ah Essa bagaça Não Deixa eu correr Deu Bugada Não Velho Tira Essa bagaça Daí Usei a bagulha Errado Não tô conseguindo correr Que porra é essa Ah Galera Eu usei a porção De velocidade Junto com essa porção Desse Bagulho branco O cristal branco Me deixou eu morrer Que bagaça Que bagulho Escroto Velho Onde é isso Ah Tá ficando mais lento Acaba logo Essa bagaça Tá piscando Acaba logo Posta Isso Que merda Velho Que bagulho Escroto Do jogo Ai Dá no pé Não dá nem tempo De eu trocar aqui O equipamento Troquei Deu tempo Deu tempo De colocar Beleza Que interessante Que isso Minha vitalidade Que absurdo Joga Ai Acabou É o dinheiro Isso É o frágil Pode morrer Atras de mim Praga Tem mais uma praga Desça pra vir Ah Brincadeira Não Velho Deixa eu usar Essas poçanas Aqui Para de engolir Essa Posta Para de engolir Merda Já tinha usado Uma vez só Pra que vai Engolir de novo Que merda Velho Bagulho escroto No jogo Vai engolir Vai usar Uma bebida Ai tu leva Uma porrada Vai engolir de novo E depois vai engolir de novo Enquanto você tiver Uma porrada Pô Botou na boca E já era Bagulho escroto Mal Bagulho mal feito Da bagaça Ai Vai segura Não morreu não De graça Ai até que fica Acabei com uma maga Acho que eu matei a outra Também Não sei Ai não Isso Grita ai Ai Mais duas Oi Vocês que são mais Difíciles De morrer Ah depois eu não tinha Demorou muito Pra poder aparecer A opção Pra lutar O cadáver dela Vem cá Os gatos Toma Ah não Isso não Gerou Ai tomei Tem Uma poção de cura ali Que eu vi Vai Enter Levei pouco dano Porque Usei A poção De resistência Acabou agora Usar Só pra usar Isso aqui Não 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 Veio Juntinhos Ficam Juntinhos É Dança Juntinhos Dança No choquinho Dançar No choquinho Só tem Só tem esses dois Parece que sim Agora vamos no local onde abriu Foi aqui Não Já tinha luteado Por osso Fica quietinho Já acabo contigo Já Estou aqui Que tinha aberto Foi Não tinha dois baús Não tinha nenhum lugar Que Dois baús Ero Ai Poção de cura Vai me deixar em paz Desgraça Que eu não tinha em paz Vai batendo Vai Não vai matar Acho que eu peguei uma arma Sem querer Fui querer pegar Poção de cura E acabei pegando uma arma Eu acho Ai Mais um baú Baú Mais um baú Falei repetindo Repetidamente Porque achei Que a gente tivesse Saiu da palavra Baú Sobrando Suba isso Poção de velocidade Vou usar Só poder gastar Mesmo Ai Frásticos Ácidos Deixa em cima Do fico Explosivo Cadê tu Por osso Vem cá Toma Opa Agora Vão vir Galerão Vai 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 Cabeça Vai Logo Ai Tem um Só da graça Vai Sai daí Dust Batei um minotauro Joga essa bagaça Isso Que dificuldade é essa Ai tem um minotauro aqui Ele tá aqui Eu posso acabar com a horda não Eu posso acabar com a horda não E primeiro acabar com o minotauro Porque se eu acabar primeiro com a horda Sem matar o minotauro Vou vir mais outra Vai continuar vindo mais hordas Ai Ai Ele tá vindo atrás Toma choquinho Toma ou toma Acho que é toma Acho que é um só que tomou Tem mais Vai Corra meu filho Isso Isso Acabar com essa bagaça Gastar essa bagaça Melhor dizendo E agora Vou matar o minotauro com as Armas de arremesso Ai tem essas pragas que ficam jogando bagulho Deixa eu usar aqui a porção de resistência Qual foi? É de resistência que eu quero bagaça Porcaria A vitória da ideia é só descendo galera Descendo rapidinho Só com as armas de arremesso Se eu não matasse Se eu não pegasse a quantidade suficiente Eu usaria Os frascos Exclusivos Olha lá Essa é a estratégia galera Eu uso pra poder matar o mais rápido Pronto Já foi Agora sim Adel Hot Minotauro Concluído Ah não Sargon Tchau Deixa eu desmontá-lo Só Por desmontar mesmo Vamos usar essas bagaça Você 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 também E você aí Por baixo Acertei? Não Tô muito longe Vou colocar aqui mesmo Ah galera Vou usar aqui Vou ficar aqui As varinhas Pra vocês verem Não sei se vai Não sei se vai Se não tinha efeito Pode ter colocado aqui não Mas tudo bem Vai lá nele Olha lá Congelou ele Olha lá O que a varinha fez Uma varinha fez A sombria Acho que tem outra Outro por osso aqui Tem Não Segurei Ai Acho que veio pro lado errado Que bagaça Velho Ele fez Eu jogar a bola de fogo Na magia dele Eu tô jogando Que bagulho aqui Vou acabar me matando Que bagaça Velho Deixa eu Usar de novo As poções A de força Colocar aqui A de resistência Não Ah deixa Esqueci de esperar De acabar lá Acho que eu não vou nem Usar isso aqui Frascos explosivos Foi Tá pegando fogo Foi lambido No fogo Foi por osso Pronto Finalmente Completei Gastar sarro Vou desmontar lá logo Não preciso gastar não Poção de cura Ah é Ela foi pra cá Pegue As riquezas As riquezas Do cofre Que são aqui Tô vendo Uma sata vermelha De um inimigo pra cá Naquela direção lá Tô olhando Tô olhando Olha lá Ele tá vindo pra cá Mas tá acima de mim Vou pegar essa arma não Duas poções de cura Geralmente tem Poção de cura aqui também Não Dessa vez não tem Deixa eu ver aqui Ih tem inglês Cadback Do Lucius Acho que é isso Não sei se a produção correta Está Não sei se a produção está correta Ainda tem essas duas missões Aqui ó Vamos ver se elas estarão aqui ainda Quando eu passar pelo portal Será que eu completei o portal Vermelho É galera Completei Olha o tempo Duas horas Para poder finalizar Essa é a missão Mas renovou Ah galera É a missão Acho que é repetitiva Repetível Sei lá É aqui ó Repetíveis A outra Que estava antes Eu completei Finalizei Que é a missão Dos portais Cadê ela Ah tá Deve estar lá para baixo Só ficou galera Essa missão aqui Hell Raid Modo Invasão Por ser Uma missão Repetível E galera Para vocês Fazerem As missões Tudo de novo Vocês terão Que criar Uma nova partida Usando No save game De vocês Após vocês terem finalizado A história Da campanha principal Sendo que agora Eu vou mostrar para vocês Como vocês poderão Reiniciar As missões Dessa DLC Hell Raid Sem vocês precisarem Criarem Uma partida No save game De vocês É só vocês Pausarem aqui o jogo E Confirmarem aqui ó Em sair Já é confirmar Em lugar errado Já é confirmar aqui em cima É isso aí Para vocês retornarem Para o menu principal Do jogo Aqui estou E aqui galera Deu umas leves Mais pequenas travadas Aqui galera Está o save game Que eu finalizei É só confirmar aqui E aqui apareceu Essas opções Aqui ó Reiniciar O progresso Da história De Hell Raid Só tem a opção Para jogar no pesadelo Não tem a opção Galera Não aparece a opção De trocar As dificuldades E também não aparece O modo Galera Novo jogo plus Porque a missão Que está selecionada É Dessa deve ser Hell Raid E por esse motivo O modo Novo jogo plus Não aparece É necessário Vocês Deixarem selecionado Uma missão secundária Após finalizar Todas as missões primárias Na campanha principal Deixarem Uma missão secundária Selecionada Na partida de vocês Ou até mesmo Uma área segura Opa Me equivoquei Uma área de quarentena E aí sim Quando vocês verem A área para cá Ao interagirem aqui Com a opção Avançado E irá aparecer aqui Para vocês trocarem A dificuldade Também irá aparecer O modo Novo jogo plus Beleza Agora vou reiniciar Aqui para vocês verem Que de fato Vou começar As missões As missões Melhor dizendo Vão respawnar Vão reiniciar Se eu não me engano É isso galera Mas eu tenho quase certeza Que é isso Porque tem um monte de pouco Que eu não jogo Jogar a saudade de ser Vou ter certeza agora Até aparecer aqui Aqui a porta estava fechada Aberta E agora está fechada Melhor dizendo Estou me equivocando direto Agora apareceu galera A missão primária Que é a primeira missão Da história dessa Deve ser Hell Raid Pedras claves Vou deixar aqui embaixo Veja que as missões Que estavam aqui Já eu tinha finalizado Não estão mais aqui Porque elas irão Reaparecer aqui Quando eu avançar Nessa missão primária Dessa deve ser Hell Raid Galera Essa foi A gameplay A última Não só Dessa dessa Hell Raid Como também Desse jogo Dialight Não vou entrar aqui não Porque se eu entrar aqui Vai abrir aqui E aí vou iniciar Essa missão Vou encerrar Aqui galera E espero que vocês Tenham gostado E tenham curtido também As gameplays Que eu trouxe Do Dialight Para vocês E de todas As DLCs Um grande abraço Para todos E todas Vocês Tamo junto E partiu Um grande abraço Obrigado.